Olá pessoal, bora resolver a segunda questão dessa prova feita pela VUNESP? Se você não viu as anteriores, tá tudo aqui na playlist e se você estiver vendo ao longo da correção da prova, pode ser que a playlist esteja incompleta, então inscreva-se aqui no canal pra não perder mais nenhuma resolução de prova e questões. Essa questão, o enunciado dela, tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Tem bastante conteúdo legal, inclusive um curso dedicado a Matemática Básica e, aliás, Matemática, né? Matemática Básica você vai aprender tudo bem tranquilamente, todos os passos, não só a Básica, mas a Matemática pra concursos. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? A VUNESP vive pedindo esse tema, razão e proporção. É figurinha carimbada já esse tipo de questão da VUNESP, então bora lá resolver, sem preguiça e sem medo. A razão entre o número de candidatos com idades de 18 a 30 anos e o número de candidatos com idades de 31 a 45 inscritos em um concurso público é igual a dois terços. Sabendo-se que esses candidatos totalizam 2.025 pessoas, o número de candidatos com idades de 18 a 30 anos é igual a... Bom, vamos separar os dados que a gente tem muito número do dado, mas nem todos os números vão ser usados. Primeiro a gente tem que ver a galera que tem de 18 a 30 anos e a outra galera que tem de 31 a 45. A gente só vai usar isso aqui para designar a galera, né? Tem esse pessoal e esse pessoal. Vamos chamar esse pessoal de 18 a 30 anos de D, que começa com 18, e de 31 a 45 de T. Então, quando nós estivermos falando de D, é dessa galera, e de T é dessa segunda turma aqui, certo? E ele falou que a razão entre essas duas turmas aí, de D sobre T, porque razão é uma divisão, é de dois terços. Então, foi esse dado que ele deu no problema. Ele também falou assim, sabendo-se que esses candidatos totalizam 2.025 pessoas, 2.025 pessoas. Então, quer dizer que se a gente juntar a galera de D e de T, D mais T vai dar 2.025 no total de pessoas. Pronto. Aqui a gente já separou todos os dados, tirou do português e passou para o matemática para a gente resolver a questão. E aí ele pergunta, o número de candidatos com idades de 18 a 30 anos? Então, ele quer isso aqui, é esse cara aqui que é a pergunta do problema. Então, você tem que descobrir quanto vale a letra D aqui. Para a gente fazer isso, tem duas maneiras, porque dá para fazer um macete. Eu vou resolver dos dois jeitos, do primeiro modo, que é o modo tradicional, e depois o modo do macete. Então, o primeiro modo. Esse modo aqui resolve qualquer tipo de questão assim, por substituição. Como a gente quer a letra D, a gente vai isolar, deixar sozinha a letra T. Então, vamos reescrever tudo isso aqui. Vamos isolar, eu coloquei separado aqui as duas equações para a gente já trabalhar com elas. Então, vamos isolar a letra T aqui, porque a gente quer a letra D. Se você tem dificuldade nisso, dá uma olhada no curso que eu te falei. Esse curso é bem legal, vai tirar bastante dúvida. Então, isolando a letra T aqui, T de tatu, então vai ficar assim, multiplicando em cruz vai ficar 2T igual a 3D. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, T igual a 3D sobre 2. Então, quer dizer que se a gente colocar o T valendo 3D sobre 2 aqui, a gente vai encontrar a letra D. Então, colocando aqui, vai ficar D mais, esse T vale o que eu vou colocar aqui, que é isso aqui, 3D sobre 2, igual a 2025. Bom, agora é só fazer continha, jogar para lá, para cá, tudo mais. Essas passagens aí você tem que saber. Tira o MMC, dá 2, 2 dividido por 1, 2, 2 vezes D, 2D, mais 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 3D, 3D. Igual a 2025. Somando esses dois, 2D mais 3D dá 5D, dividido por 2, igual a 2025. Multiplicando em cruz de novo, 5D igual a 2025, vezes 2. Esse 5 vai passar dividindo, então vai ficar D igual a 2025, vezes 2 vai dar 4.050. Dividido por 5 que estava multiplicando, passou dividindo. Fazendo essa continha, D igual a 810. Então, quer dizer, na turma da galera de 18 a 30 anos, nós temos 810 pessoas. E isso já era a pergunta do problema. D, então, qual que é o gabarito dessa questão? Letra E. Beleza, a gente fez do primeiro modo. E aqui no cantinho, nós vamos fazer do segundo modo, que é o macete. Esse macete, o segundo modo, só vai funcionar porque nós temos uma fração igual a outra fração, e aqui uma soma e um número. Só funciona desse jeito. Nessa configuração mudou qualquer coisinha, já muda o método de resolver. E aí a gente tem que resolver sempre do primeiro modo, por substituição. Então, vamos ver aqui. D sobre T, vou recopiar tudo isso aqui de novo. O macete é o seguinte, a gente tem essa fração e essa soma com um número. Nós vamos somar esses dois números da fração, 2 mais 3. Então, vai ficar 2 mais 3 igual a 5. E nós vamos usar esse 5 para fazer uma operação com esse 2025. Fazendo assim, 2.025, que é esse cara aqui, dividido por esse 5, que é esse cara aqui. Então, esse número veio daqui e esse 5 veio daqui. Vamos fazer essa continha. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. 20, nada. Baixo 2. 2 não dá para dividir por 5. Baixa o 5 e acrescenta um zero. Coloca o 5 aqui. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Então, deu o quê? Qual o resultado? 405. Você vai pegar a sua fração inicial, D sobre T, igual a 2 terços. E vai fazer uma operação com esse 405. Colocar ele aqui e aqui. Multiplicar em cima e embaixo. Então, esse 405 veio para cá e ele foi multiplicado em cima e embaixo. Esse é o macete. Fazendo essa multiplicação, vai ficar D sobre T. 2 vezes 405 dá 810. 3 vezes 405 vai dar 1.215. Então, quer dizer que nessa questão, as pessoas que tinham de 18 a 30 anos, que é a letra D, são 810 e o gabarito continua dando letra E. E as pessoas que são de 31, a turma que é de 31 a 45 anos, letra T, já saiu aqui, 1215. Então, desse segundo modo, que é o macete, dá para ir direto, mas só funciona desse jeito aqui. Certo? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, em alguma passagem, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Se ainda enroscar, 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 dá uma olhada no curso de matemática. É o primeiro link na descrição desse vídeo ou na letra I aqui. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê na próxima questão. Tchau! Tchau!